MÚSICA Olha pessoal, a gente vai chamar a atenção de vocês, vai pro telão, porque ex-amor é complicadíssimo, mas o touro é muito complicado, vocês vão ver, a gente vai rever novamente na saída dele, já consegue colocar o robleto na posição perigosa, de lado, em cima da mão, ou seja, o touro é mais rápido que o robleto, ele já tinha virado o quarteirão e ele ainda estava no meio da esquina. É judiação, mas ele não sai da arena de cabeça baixa e sim, debaixo das palmas de todos vocês.